Dá vontade de brincar com você? Dizer, poxa, além de dar sangue, a gente ainda tem que gostar? Eu não sei se é possível. Eu gosto muito, por exemplo, da profissão que eu escolhi. Mas não quer dizer que eu goste de trabalhar tanto quanto eu trabalho. É muito diferente. Eu acho que essa ideologia de gostar do trabalho é um jeito de mascarar a exploração do trabalho. Tudo bem, nós estamos sob o capitalismo, por enquanto não estamos vendo no horizonte nenhuma superação possível, mas eu gosto de pensar que haverá uma superação possível. E explorar não é só uma questão de trabalhar para alguém. É trabalhar para alguém que uma parte do seu trabalho ele tira para ele ficar rico e não para você. É isso. E isso não tem como gostar. É melhor a gente não gostar, inclusive. Eu acho preferível não gostar. Eu acho que a mudança mesmo vai ter que ser uma superação dessa voracidade capitalista. Porque essa aceleração é a aceleração da acumulação de capital. A gente não tem noção disso porque não é a gente que está acumulando. Mas é isso que acelera o nosso tempo. A gente não tem que ser assim. Eu acho que está acumulando. E agora eu acho que está acumulando.